Fala galera do Araquariense Esportes, estamos aqui direto do estádio aqui Cândido Silva. Estádio do Corinthians, aqui de São Francisco do Sul, para o segundo jogo da final do Campeonato Municipal Cinquentão da Liga Desportiva Franciscense de futebol. A equipe da Volta Redonda de Araquari, a equipe do Paulistinha de São Francisco, as duas equipes vêm forte. O Paulistinha venceu o primeiro jogo lá em Araquari pelo placar de 2 a 0 e agora na sua casa tem a chance de consolidar o título e ser o grande campeão do Campeonato Cinquentão. Já já a bola vai rolar, aos poucos vamos identificando as equipes, identificando os jogadores, comissão técnica, arbitragem. Um abraço especial ao presidente da Liga Desportiva Franciscense, o Gustavo, que foi uma das pessoas que convidou o Araquariense Esportes para poder estar presente hoje. O jogo é bom, o Paulistinha tem vantagem de 2 gols, porém no futebol a gente sabe que qualquer vantagem em 5 minutos pode ser revertida, né? No futebol tudo pode acontecer, né? Já já a bola vai rolar Respeitando agora um minuto de silêncio Traje tá Rola a bola, começa o jogo! Paulistinha rola a bola, começa o jogo aí no estádio Cândido Silva Vamos falar aqui a arbitragem, tem o árbitro número 1, Marcelo Sargossa Martins É, eu não sei se o árbitro tá certo aqui não, hein? Marcelo? É, a arbitragem tá certa aqui, é Marcelo Número 1, assistente número 1 é Leandro Dias Fernandes Assistente número 2 é a Kellen Quarto árbitro, Rogério Cardoso E a delegada de jogo é a Marcelo, hein? Essa é a equipe da Volta Redonda Vai trabalhando a bola aí a equipe Com o de Milso, o de Milso já voltou ali Carioca já voltou ali atrás Dinho Pra Volta Redonda vai trabalhando Perdeu a bola ali Lá vem a Volta Redonda Vai trabalhando a bola aí a equipe do Paulistinha Lateral lá do outro lado Pra equipe da Volta Redonda cobrar, hein? Vai trabalhando a bola aí a equipe da Volta Quem é que chega, tocou, bateu Falta já marcada pra equipe do Paulistinha Lembrando que o jogo é dois tempos de 40 minutos, hein? No 50 Pastor, camisa número 7 Tocou mais na frente Tocou, tem espaço a equipe da Volta Ganhou bem o Pastor Driblou bonito Deu a caneta e o Pastor Veio pra cima Invadiu a área Ganhou Caiu ali, se jogou o Pastor Grande jogada Lançou na frente Tentou desarmar bem ali O zagueiro Emílio Vai trabalhando a bola ali A Volta Redonda recuperou Mas já ficou ali com o Paulistinha, hein? Saiu bem ali Saiu bem ali A equipe vai trabalhando com o Fábio Fábio olhou, levantou Tentou ali o Chico Cadê o Chico? Tá por cima, né? Vai tomar no final Vai tomar no final Gança de bater Tem que levar Tem que levar Cuidado, meu Falta tá marcada ali Contra a volta Não, contra o time do Paulistinha Vamos voltar Vamos até o fim Zé vai cobrar a falta ali Live em Carioca Aqui, aqui, aqui Vamos Chico Tá na bola, tá na bola Tá na bola Tá na bola Vai buscando o jogo ali A equipe do Paulistinha Ainda tá, o jogo tá morno Quase esfriando, hein Vai trabalhando a bola ali Com o Rogério A volta redonda Tocou pra Carioca no meio O Carioca segurou Tocou mais atrás Dinho recuperou ali Dinho segura a bola ali Pra volta redonda Inverteu lá do outro lado Vai trabalhando a bola lá Do outro lado Em arremesso lateral A equipe da volta redonda Tocou na frente Carioca Tocou pra Dinho Dinho já voltou ali Olho no lance Bateu Primeiro chute Da volta redonda Chute do Odmilson Odmilson tenta O primeiro chute De esquerda Da intermediária Bola não passa Muito longe do gol Não, hein Dominou a volta Redondadinho Tocou na frente Carioca Vai chegar Olho no lance Bateu A bola passa Não entra Teve a chance Ali A equipe da volta redonda Um belo chute Assusta o goleiro Da equipe do Paulistinha Ok Opa 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 Cadê o amarelo Falta está marcada Ali Arbitragem Assinalou um empurrão Do jogador Dinho Da volta redonda Em cima Do jogador Do Paulistinha Lembrando que o Paulistinha Tem dois gols de vantagem Pelo resultado do primeiro jogo Lá vem o Paulistinha Segurou a bola Vai cruzamento Na área Pastor Pastor Cabeceia A defesa do Zé Antônio Ali Vai trabalhando a bola Segurou Tony errou o passe ali Da volta Coloca a equipe Em desvantagem Quem é que chega Subiu Tira ali O próprio Tony Cruzamento Fica com o goleiro Zé Tentou o passe ali O Zé Muito forte Vai trabalhando a bola A equipe da volta redonda Tony Tony levantou a cabeça Lançou Errou o passe Forçou demais Inverteu aqui com o Fábio Fábio tocou pra Zé Zé levantou a cabeça Inverteu lá do outro lado Na boa lá do outro lado Levantou a cabeça Buscou o espaço Tocou pro pastor Pastor tocou no fundo Falta em cima do Rogério Tá marcado Falta cometida ali Ô Mael Quem que é o 11 de vocês Que não tá aqui no número Lá do outro lado Lá Helman Helman Camisa número 11 Fez a falta em cima Do Rogério lá Lá vem a volta Tentou Segurou Inverteu bem A jogada Paulistinha O goleiro Zé vai O goleiro Zé vai jogar Lá na área Zé tocou pra Fábio Fábio já voltou Mais atrás ali Helman Helman Atentou Chegando a marca aí De 14 minutos Vai trabalhando a equipe da volta redonda Errou o passe Tone Helman Atentou ali Vai ficar com o goleiro Zé Antônio Pra volta redonda Trabalha a bola a equipe Da volta redonda Moacir Tocou pra Carioca Carioca Tocou pra Odinho Moacir novamente Cartão amarelo ali O carrinho Feio Falta em cima do Dinho Cartão amarelo ali Marcado Dado Pro Fábio Da equipe do Paulistinha Primeiro cartão amarelo do jogo Dinho Dinho vai pra bola Tem bola na área Contra a equipe do Paulistinha Contra a equipe do Paulistinha Dinho Lançou Quem é que chega Fica com o goleiro O goleiro Antônio Geovani ganhou Forçou demais ali Tone Levantou a cabeça Impedimento Impedimento Tá marcado Empurrou ali Falta assinalada Pra equipe Da volta redonda Cobrar ali Tone vai pra bola Lá e vem a equipe Da volta redonda Tentando recuperar o prejuízo Forçou demais Vai chegar Moacir Chegou bem Lançou Tentou Carioca Realma não deu O árbitro mandou seguir Pastor Camisa número 7 Inverteu Realma Olho no lance Primeira jogada Perigosa Aí do Paulistinha Grande jogada Do pastor Cruzou pro Realma Cabeciou Jogou por cima Do gol Perto Só gravando Não tem internet Lá e vem Dinho Pra volta redonda Segurou lá do outro lado Tentou Lá e vem Tone Pra volta Tocou na frente Giovani Giovani inverteu lá do outro lado Cruzamento Quem aqui chega Não teve aproximação Cruzamento lá No vazio Lá e vem a equipe da volta redonda Segurou Carioca Tem espaço Driblou Tem tranquilidade Tem tranquilidade A volta Tira 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 Forçou demais Perdeu Ataque A equipe Da volta Zeu domina Ali na frente Falta marcada Pra equipe Do Paulistinha Vem hein Volta redonda ali, Dinho Volta redonda no ataque Trabalhou a bola Se antecipou bem ali Rogério recuperou pra volta redonda Dinho, tocou no meio Cruzamento, quem é que chega? Não, não faz isso, caralho Porra, joga com o cara lá, merda Tentou ali a volta redonda Parece sem muita força pra reagir Tentar fazer o primeiro Nesse primeiro tempo E colocar uma chance aí Pra brigar pelo título Volta redonda que perdeu o primeiro jogo Pelo placar de 2x0 Na volta redonda No estádio Batistão Agora precisava fazer pelo menos 2 pro jogo e pros pênaltis E o terceiro pra ganhar direto Inverteu pro Pastor Bola na área, segurou Inverteu, cabeceou ali E a bola passa por dentro da pequena área Teve a chance ali o Paulistinha Tentou o cabeceio ali o Eduardo Fischer Pastor fez uma grande jogada lá do outro lado Cruzou Agora a volta redonda tenta buscar e criar uma jogada Vai trabalhando a bola aqui Buscou o espaço Tocou pra Carioca Carioca driblou É habilidoso Camisa número 17 Tocou tentou sair na tabela A falta tá marcada Falta do Edmilson Em cima do Bento Agora quem vai pra cobrança aí O Senir cobrou ali Já tá a bola em jogo novamente Dinho segurou Tentou o toque Timinho ali em camisa número 23 Sentiu ali o juiz mandou parar o jogo O Altemir Mais conhecido como Timinho aí Da volta redonda Trabalhou a bola aí a equipe Volta 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 O Lele O Lalo O Litoína vem aí E o bicho vai pegar Volta o Litoína Litoína Entra papai Que vai comer a bola O Litoína Volta redonda Não me cansa de cantar Dale dale Bola Dale dale Bola O Lele É uma bola Tentou a jogada ali A volta redonda No ataque Recuperou bem ali A equipe da volta Timinho Timinho lá Camisa número 23 Lá do outro lado Levantou a cabeça Tocou Tocou na frente Giovani Vai trabalhando a bola ali Buscou espaçudinho É o ataque da volta redonda Tocou pra Giovani O juiz mandou seguir O juiz mandou seguir o jogo Não marcou o toque ali E agora o contra-ataque Do Paulistinha Trabalhou bem a bola Fábio Tocou Tocou Trabalha a bola aí A equipe do Paulistinha Roubou bem ali Inverteu pro Giovani Lance na boa Giovani vai pra bola Segurou Tira lá De qualquer maneira A zaga do Paulistinha Giovani vai lá Pra cobrança de escanteio Não Deixou pudinho Vai ter bola Na área da equipe Do Paulistinha É tudo ou nada Precisa do gol Pra tentar diminuir Dinho vai pra bola Cruzou Bola na área Olhando o lance Tá valendo Vai ter contra-ataque Do Paulistinha Segurou Fischer dominou Tocou mais atrás Segurou Fábio Colocou a correria ali Colocou a quinta marcha Arrancou Tocou pro Pastor Pastor tabelou com o Fábio Rogério chega bem Se recupera Protege Recua ali pro goleiro Zé Antônio Começa tudo de novo Trabalhou a bola ali Tentou o toque Segurou Prensado ali O Carioca ali Tocou pro Pastor Pastor segurou Lá vem ele Osmar Recupera bem Edmilson Levou o Rapa ali Volta cometida ali Pelo Osmar Camisa número 5 Da equipe Do Paulistinha Dinho dominou no peito Dominou mal Bola lateral Fábio vai cobrar Chegando próximo Da marca Dos 30 minutos De jogo Lembrando que são Dois tempos De 40 minutos Timinho bateu Mais uma chance Criada aí Pela volta redonda Vai pra fora Araquariense Esportes Muito além do esporte Pelo Dinamarro Árigenas Esportes Vai trabalhando a bola a volta redonda Posse de bola maior aqui para a equipe da volta redonda Enquanto o Paulistinha se defende Timinho, tocou mais atrás Recuperou bem ali a equipe do Paulistinha Tocou para o Fischer Fischer tocou, Rogério bem ali Grande Rogério, experiente, camisa número 14 Odimilson, segurou José Antônio Gonçalves, camisa número 19 Odimilson ali, camisa número 25 no meio Tocou para o Posmar Lançou, dominou o pastor Desarma ali Rogério, hein Sérgio, tirou ali para a volta redonda Dinho, tocou para José José tocou ali Recuperou Lá vem José Lançou Tentou o lançamento ali Para o Carioca não deu certo Fez a jogada ali A equipe Fábio, lateral Já tocou aqui Vai trabalhando a bola A equipe do Paulistinha Impedimento está marcado Marcou assistente Número 2 Kellen Impedimento está marcado Trabalhou a bola ali É a chance da volta redonda Tentou o toque Tira de qualquer maneira ali a equipe Saiu bem ali a equipe do Paulistinha Trabalhou, driblou José recuperou Dinho, tocou na frente para o Giovani Giovani tentou invadir a área Saiu bem ali, hein Que jogada, hein Levantou a cabeça Tocou aqui Na lateral com o Fábio O Fábio levantou a cabeça Tocou ali No meio Osmar Osmar levantou a cabeça Tocou aqui para o Fábio Fábio tocou para o Osmar Tocou ali no meio Quem é que chega? Cruzamento Pastor Cabeceou Defende Zé Grande jogada Do Edmilson Tocou para o Dinho O Dinho errou Grande defesa do goleiro Zé Antônio Partiu Bateu Bateu para fora ali O Carlos Bateu Para fora O Zé só acompanhou ali Vem aqui, hein Timinho ali para a volta redonda Tocou para Sérgio Sérgio tocou no meio Para Rogério Rogério levantou a cabeça Tocou para Timinho Timinho Correu pelo meio Tocou para Zé Zé tocou para Dinho Dinho achou no fundo O Carioca Bom ataque para a volta redonda Inverteu tudo lá do outro lado Para o Timinho Tira a zaga Chegou bem ali Chegou bem ali O O Simar Tirou para o Paulistinha Já vem a equipe da volta no ataque Timinho Osmar Tocou para o Pastor Pastor com tranquilidade E calmou o jogo aqui Com o Fábio Vai se garantindo A equipe do Paulistinha Nesse primeiro tempo Placar segue 2x0 Pelo jogo Placar agregado Do primeiro jogo Lá em Araquari Olha o gol Dá marcado Impedimento Pelo assistente Número 1 Leandro Dias Fernandes Marcou o impedimento Não está valendo o gol Osmar 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 tocou para o Fábio Fábio já tocou ali com o Carlos Carlos tocou para o Pastor Pastor Tocou Lá vem o Pastor O Zé goleiro O Zé goleiro Zé sai para salvar a equipe Fábio é habilidoso Lateral colocou na frente Tabelou Segurou Tira de qualquer maneira Tira de qualquer maneira ali o Sérgio Grande zagueiro O Sérgio tirou Lá vem Dinho Dinho tocou para o Timinho Reclamou uma falta A volta redonda O juiz mandou seguir Lá vem Rogério A volta redonda com maior posse de bola Mas tem que tentar chutar mais no gol Para tentar buscar o resultado O Paulistinha vai segurando O relógio a favor da equipe Falta estar marcada em cima do Timinho Falta para a volta redonda Falta assinalada pelo árbitro número 1 O árbitro principal de jogo Marcelo Saragossa Martins Vai ter bola na área contra o Paulistinha Quem vai para a bola ali é o Dinho Dinho se concentra Levantou a cabeça Lançou Olho no lance Tira de qualquer maneira A bola fica viva ali Rogério Rogério tocou Carioca Carioca levantou a cabeça Tocou no fundo Tentou o chute ali Fica com o escanteio A equipe da volta redonda Pode ser os últimos lances aí Do primeiro tempo Torcida comparece aqui em peso Vai ter bola na área Olho no lance Subiu Tira de soco o goleiro Antônio Olho no lance Quer que chega Tira Antônio No soco Giovani Giovani tentou o chute O goleiro Antônio pegou O Zé Tocou no meio Impedimento está marcado Já olha pro relógio ali O árbitro Trabalha a bola o Paulichinha Inverteu a jogada com Tentou a inversão Deu certo lá Vai trabalhando Bola na área Olho no lance A bola passa por todo mundo Vai ficar em tiro de meta É amigos Quase Se tem um toque ali Podia surpreender o goleiro Zé O jogo segue 0x0 Nesse primeiro tempo A volta precisa atacar Pra tentar fazer um gol Tocou mal Lá vem Zé José Camisa no 19 Tocou lá do outro lado Vem bola na área Muito mal O cruzamento O Adão ali cruzou mal Estamos por conta do árbitro aí Jorge Lá vem Jorge Lançou O Jélio se apresenta Recebe Volta perigosa Timinho vai pra bola Pode ser o gol importante Pra equipe da volta redonda Timinho levantou a cabeça Pede alguém lá na área O goleiro arruma a barreira O goleiro Antônio Paulistinha com atenção Lançou Olho no lance Tira a zaga Ficou viva lá do outro lado Dinho Dinho tentou Jogou direto pra fora Quando a pita Aponta o centro de campo Final do primeiro tempo Assinalou o árbitro Marcelo Saragossa Martins Final do primeiro tempo Paulistinha 0 Volta redonda também 0 Aqui no estádio Cândido Silva Final do primeiro tempo Paulistinha venceu o primeiro jogo Pelo placar de 2 a 0 Tem vantagem aí Pra perder até dois gols Pra ir pros pênaltis Então É Tem muito jogo pela frente Segundo tempo todo pela frente Já vamos entrevistar jogadores E esse é o resultado do primeiro tempo Araquariense Esportes Muito além do esporte Estamos aqui com o Pastor Camisa número 7 Pastor O que você achou do primeiro tempo? Você teve algumas criações Tentou algumas assistências O que você espera do segundo tempo aí A equipe tem a vantagem de dois gols? É acertar esse último passe, né? Após que acertar esse último passe Ali na área Nós chegamos de frente com o gol Eles estão pressionando E essa oportunidade de sobrar uma bola em cima Se torna mais fácil Pra gente matar o jogo Então esse é esse último passe Que tem que acertar Pra nós finalizar o gol ali Valeu, Pastor Boa sorte aí Seu Pastor Camisa número 7 Da equipe Do Paulistinha, hein? Estamos aqui com o Carioca Camisa número 17 Da Volta Redonda Carioca A equipe saiu em desvantagem No início do jogo Pelo placar do primeiro jogo Lá em Araquari Por 2 a 0 O que você espera do segundo tempo? E acredita na virada aí Da Volta Redonda E sair com o título ainda hoje? Primeiramente, bom dia Agradecer a Deus Pelo privilégio de poder acordar De manhã cedo E jogar essa partida de futebol Realmente lá a gente Levou um azar Perdemos em casa Por 2 a 0 Mas futebol tudo acontece Tudo acontece Não tem nada perdido ainda Simplesmente a gente vai em busca Daquilo que a gente está almejando Que é ganhar aqui dentro E sair daqui vitorioso Valeu Carioca Muito obrigado aí Estamos aqui com o técnico Pedro Da Volta Redonda Pedro O que você achou do comportamento Da equipe nesse primeiro tempo? E qual que é a estratégia Para o segundo tempo Para fazer pelo menos 2 gols Ou até 3 Para sair com o título aí? É, sobre o jogo Nós jogamos O primeiro tempo No campo deles Praticamente Tivemos várias chances De gols Mas não concluímos Falta finalizar mais E eu estou falando com eles aqui Para agora Nós jogamos com a mesma cautela Que nós estamos jogando No primeiro tempo E não perder a chance Que nós estamos perdendo E fazer o placar Fazer 2 gols Tentar fazer 2 gols Primeiro é fazer 1 Que é o objetivo 1 E depois com calma Buscar o segundo E na sequência Talvez o terceiro Mas buscando o segundo Já estou contente Porque eu levo para os pêntes Está sendo bem jogado Bem disputado E chance está aparecendo Para ambas equipes Mas só que Para nós parece Mas nós não matamos Mas agora Já conversei com os jogadores Estão conscientes E vamos para o segundo tempo Valeu Boa sorte Pedro Grande técnico Pedro Da equipe do Volta Redonda Apita o árbitro Começa o segundo tempo A Volta Redonda Agora precisa fazer 2 gols Para tentar levar para os pênaltis Para levar para os pênaltis E a Paulistinha Tem que se defender Para sair com o título Vai trabalhando a bola O Paulistinha O Paulistinha Que tem a vantagem Poder perder por um gol Para sair com o título Se perder por dois Vai para as penalidades máximas Na bola Na bola Vai estourar Vai estourar Vai estourar Trabalhando a bola Volta Redonda Chegou Tira a zaga De qualquer maneira Ali em Tira ali o goleiro Antônio Alcides Vai para trás Vai Passa Para trás E vai Agora Agora Vai Agora Registra Olha o Sidious aqui para a volta redonda Segurou Vai fechando ali a equipe Volta redonda, a paulistinha vai fazer Defende o goleiro Zé Primeira jogada importante Da paulistinha Fischer tentou o chute ali, Zé defende Boa, boba, boba Vai sair Trabalhou a bola ali Tocou com o Carlos Pastor Voltou lá do outro lado com o Fábio Vai trabalhando a bola Fischer fez a jogada A falta está marcada Falta marcada Vai para a área, vou Bola na área para a equipe do Paulistinha Se fizer pode matar o jogo Lá vem o pastor, bateu A bola passa, vai perto Vai por cima do gol Apenas tiro de meta Para a equipe dar a volta redonda Zé Antônio, goleiro Vai para o tiro de meta Já saiu jogando ali com o Rogério Rogério levantou a cabeça Tocou para o Tentou ali, tirou O Moacir tirou ali Errou o passe Tirou ali o Moacir para a volta redonda Carioca Tem espaço Vai trabalhando Cerca ali o Alcides Bola na área Passou por todo mundo Ficou com o Moacir Tocou errado Flavendinho Correndo pelo meio Tem espaço Tocou Timinho É a chance da volta redonda Tocou Bateu Tentou Tentou o chute ali Tentou o chute ali Vai vem pastor Lançou Lançou Bateu Tentou 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 Tchau, tchau. Vai trabalhando a bola ali, já recuperou o Paulistinha. É lateral lá do outro lado, Paulistinha no ataque. Jogo segue 0x0. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Bateu em cima do próprio jogador ali a equipe da volta redonda, hein. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Lá vem a equipe da volta redonda. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Trabalha a bola, volta arredondadinho Tocou Levantou a cabeça Vai vir cruzamento, cruzou mal Cruzou mal ali E cai chuva A chuva que cai aqui no estádio do Corinthians Estádio Cândido Silva Aqui em São Francisco do Sul Vamos se aproximando da marca de 15 minutos Do segundo tempo 0x0 até aqui o jogo Lembrando que o Paulichinha Está com a vantagem A gente vai fazer o que cai aqui no estádio Vai, vai, vai 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 Vem, professor Vem, professor Vem Aparece Vem Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Falta está marcada, vai ter bola na área contra a equipe do Paulistinha. O placar segue 0x0, o agregado 2x0 para o Paulistinha. Vai ter bola na área. Olho no lance, quem é que sobe, subiu, olha o gol para fora. Inacreditável a chance que perdeu a volta redonda. Era o gol para colocar a equipe no campeonato, colocar a equipe dá sangue, mas ainda tem muito jogo pela frente. O Edmilson tocou, tentou o toque, errou. Tira a zaga de qualquer maneira. Saiu bem ali o zagueirão da equipe do Paulistinha. Paulistinha. Dentro ali o lance direto, ficou com o goleiro Zé Antônio, já quebrou aqui para o meio do campo. Volta para o Paulistinha lá do outro lado. Esfrio o jogo um pouco. O que é? O que é? O que é? O que é? É. A CIDADE NO BRASIL Vai lá o Paulichinha, tocou pro Pastor, o Pastor inverteu a jogada, lançou Fica com o goleiro Zé Antônio Tocou no meio, tem a chance de ir, adiantou demais Saiu bem o zagueirão ali Cartão amarelo ali pro Carlos Camisa número 18 do Paulichinha, pela falta Tem um rapaz aqui que joga pra lá Bom pra caramba, né? Tem 38 anos Vai jogar E é de grupo, tá de carro Falou no jogo, ligaram Não solte o jogo Colabora Sérgio saiu ali pra entrada do Tony Já cobra ali o tiro de meta da equipe do Paulichinha Chegamos a metade do segundo tempo Tentou o chute ali o Giovanni Vai só em tiro de meta Fábio tocou na frente Quem é que chega ali Lá e vem a equipe do Paulichinha Luiz tocou ali na frente Vai ter cruzamento Soltou Zé soltou Teve a chance E o pastor ali, hein? Grande jogada ali da equipe do Paulichinha Cruzamento do Cimar Pastor Aproveitou o rebote Só que não foi pro gol, hein? Timinho Camisa número 23 da volta 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 Precisa acelerar o jogo Se quiser sair o título Cada minuto que passa O Paulichinha vai ficando mais perto do título Pelo placar do primeiro jogo Aqui 0x0 Tiro ali o Tony na boa, hein? Aqui Pριos Dizem Cartão amarelo para o timinho, camisa número 23 da equipe da volta redonda por antejogo segurar o jogador no contra-ataque. Cartão amarelo para o técnico Pedro, da volta redonda. Depois sinalização ali pelo assistente número 1, Leandro, o árbitro Marcelo. É amigos, o jogo vai se encaminhando, o tempo vai passando, chegamos a marca um pouco mais de 25 minutos desse segundo tempo. O árbitro assinalou ali a falta. Trabalha a bola lidinho no meio, tocou para a Carioca, Carioca habilidoso driblou. Zé Antônio, o goleiro foi. Jogou na área, lançou, tocou ele no lance, olha o gol, a bola passa, não entra. A bola passa, não entra, que chance teve ali a equipe. A bola passa, não entra, que chance teve ali a equipe. Só que a bola passa, que chance teve ali a equipe. Marcado o impedimento Marcado o impedimento Marcado o impedimento O pastor aqui vai recebendo atendimento Jogo parado 0 a 0 até aqui Volta redonda a cria Só que não fez nenhum gol ainda Precisa de dois pelo menos para os pênaltis Voltando aproximadamente 10 minutos mais acréscimos Joga pra fora Porra juiz Saiu bem aí o Alcides Nenê aí Jogo segue Volta redonda 0 Paulichinha também 0 Trabalhou a bola Giovani tentou Olho no lance Quem é que chega Olha o gol pra fora Rogério subiu Cabeceou bem Mas a bola passa perto Vai pra fora O jogo segue 0 a 0 Vai trabalhando a bola Vai trabalhando a bola ali A equipe Do Paulichinha Vai trabalhando a bola Trabalhando a volta Essa é a hora Essa é a hora pra tentar fazer um golzinho Falta Falta Zé vai pra bola É a chance É a chance É a chance Zé é um grande batedor de falta É a chance É a chance De diminuir Olho no lance Autorizado Bateu Explode na barreira Zé No rebote Ganhou escanteio Bateu mal na bola Bateu mal na bola Ali o Zé Bateu na barreira Cruzamento Cruzamento Tira de soco O goleiro Chegou bem aí A volta redonda Bateu mal na bola E aí Pastor, deu o chapéu Lá vem a equipe da Volta Redonda no ataque Passou bem, tocou mal Segurou o Carioca Ainda ele, correu Tocou, bateu Na rede pelo lado de fora Teve a Jange, uma das melhores chances do jogo ali Carioca com a bola dominada Invadiu a área Quem achou esse olho no lance É só fazer, Carioca Bateu, defende, Antônio Volta Redonda, pressiona Tira a zaga O de Milson Tira a zaga Boa jogada ali do Alcides Alcides Lançou, quem é que chega? Tira a zaga de qualquer maneira do Paulistinha E agora vai ficar aqui em contra-ataque Impedimento está marcado Timinho, volta redonda, acredita, faltando aproximadamente 5 minutos mais acréscimo Por conta do juiz Por conta do juiz, né O cronômetro Rogério vai tentar o lance Fez a casquinha O Carioca escorregou Não chegou na bola Paulistinha vai trabalhando a bola Segurou Saiu na tabela Saiu bem Carlos Carlos ali Segurou ali o Carlos Betrafiche Faz a diferença A equipe vai trabalhando ali, hein Alcides Lançou Tocou para a Carioca Linda jogada do Litorino Olha só que jogada do Litorino Levantou a torcida ali o Litorino, hein Que jogada, hein Valeu o ingresso essa jogada Tirou bem ali o Tone O de Milson Que jogada, hein Vai, vem Carioca Pegou mal Nossa, a altura do jogo aí cansa, né Carioca Carioca chutou o chão Carioca chutou o chão O impedimento está marcado Carlos Carlos corre Enquanto o timinho também corre Estamos por conta do juiz, hein Um acréscimo provavelmente já está rolando, hein O Paulistinha vai se consagrando o campeão do campeonato municipal cinquentão da Liga Desportiva Franciscense Vamos para os últimos minutos Últimos lance Dinho Volta arredonda atenta Precisa de dois gols para levar para os pênaltis Timinho Lançou Olho no lance Passou por todo mundo A bola vai Ficando ali Carioca Segurou Tocou atrás Dinho Litorino Litorino tem a chance Cruzamento Olho no lance Olha o gol Vai fazer Tira a zaga O goleiro Antônio Grande cruzamento do Litorino Tentou o cabeceio Está lutando Tentando a volta redonda Mas hoje não é o dia, hein Hoje a bola não entrou, hein Litorino Litorino corre Tone Litorino É ele Com a bola Tocou errado ali Acabou É 40 O jogo vai se encaminhando para o final O árbitro já olha para o cronômetro Tira a bola lá para fora já A equipe do Deu a volta redonda Aponta o centro de campo Final de jogo Paulistinha É campeão Do campeonato municipal Cinquentão Da liga desportiva Franciscense Aqui em São Francisco do Sul O placar do jogo Volta redonda Zero Paulistinha também Zero O placar agregado Do Paulistinha No primeiro jogo Por 2 a 0 Lá em Araquariz Deu o título A equipe Parabéns ao Paulistinha Pelo título Volta redonda Tentou Foi guerreiro Lutou até o fim Merece os parabéns também Mas o futebol é assim Uma equipe tem que ser campeã E aqui Hoje Paulistinha campeão Parabéns ao Paulistinha Campeão Do campeonato Cinquentão Parabéns a todos os jogadores Patrocinadores A liga Também o Gustavo Presidente Parabéns pela organização Arbitragem Parabéns ao Paulistinha Campeão Do campeonato cinquentão Araquariense esportes Muito além do esporte Vem fora Joga pra fora Joga pra fora Joga pra fora Saiu bem aí o Alcides Nenê aí Jogo segue, volta redonda zero, Paulichinha também zero Trabalhou a bola, Giovani tentou Olho no lance, quem é que chega, olha o gol pra fora Rogério subiu, cabeceou bem, mas a bola passa perto, vai pra fora, o jogo segue zero a zero Vai trabalhando a bola ali a equipe Do Paulichinha Vai trabalhando a bola ali a equipe Trabalhando a volta Essa é a hora pra tentar fazer um golzinho O de Milson Falta Zé vai pra bola É a chance É a chance Zé é um grande batedor de falta É a chance de diminuir Olho no lance, autorizado, bateu, explode na barreira Zé No rebote Ganhou escanteio Bateu mal na bola ali o Zé, bateu na barreira Cruzamento, tira de soco o goleiro Chegou bem aí a volta redonda Ainda O que é que ele tem que esperar? O que é que ele tem que esperar? O pastor deu o chapéu. Lá vem a equipe da volta redonda no ataque. Passou bem, tocou mal. Segurou o Carioca. Ainda ele. Correu. Tocou, bateu. Na rede, pelo lado de fora. Teve a chance, uma das melhores chances do jogo ali. Carioca com a bola dominada. Invadiu a área. Carioca com a bola dominada. Tem a chance, olhou no lance. É só fazer o Carioca. Bateu, defende, Antônio. Volta redonda, pressiona. Tira a zaga. O de Milson. Tira a zaga. Boa jogada Ali do Alcides Lançou, quem é que chega Tira a zaga de qualquer maneira Do Paulistinha E agora vai ficar aqui Em contra-ataque O impedimento está marcado Timinho, a volta redonda acredita Faltando aproximadamente Cinco minutos mais acréscimo Por conta do juiz, né? O cronômetro Rogério Vai tentar o lance Fez a casquinha O Carioca escorregou, não chegou na bola Paulistinha vai trabalhando a bola Segurou, saiu na tabela Saiu bem Carlos, Carlos ali Segurou ali o Carlos Metra, fiche Faz a diferença A equipe vai trabalhando ali Alcides Lançou Tocou para a Carioca Linda jogada do Litorino Olha só Que jogada do Litorino Levantou a torcida ali O Litorino, hein Que jogada, hein Valeu o ingresso Essa jogada Tirou bem ali o Tony O de Milson Que jogada, hein Vai, vem Carioca Pegou mal Nossa, a altura do jogo aí Cansa, né Carioca Chutou o chão Linda jogada ali Do Litorino, hein Tá com medo da bola Impedimento tá marcado Carlos corre Enquanto o timinho também corre Estamos por conta do juiz, hein Um acréscimo provavelmente já tá rolando O Paulistinha vai se consagrando campeão Do campeonato municipal cinquentão Da liga desportiva franciscense Vamos para os últimos minutos Últimos lance Dinho Volta redonda atenta Precisa de dois gols para levar para os pênaltis Timinho Lançou ele no lance Passou por todo mundo A bola vai ficando ali Carioca Segurou Tocou atrás Dinho Litorino 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 tem a chance Cruzamento Olho no lance Olha o gol Vai fazer Tira a zaga O goleiro Antônio Grande cruzamento do Litorino Tentou o cabeceio Tá lutando Tentando a volta redonda Mas hoje não é o dia, hein Hoje a bola não entrou, hein Litorino Litorino corre Tone Litorino Litorino É ele Com a bola Tocou errado ali O jogo vai se encaminhando para o final O árbitro já olha para o cronômetro Tira a bola lá para fora já A equipe do Deu a volta redonda Aponta o centro de campo Final de jogo Paulistinha É campeão No campeonato municipal Cinco então Da liga desportiva Franciscense Aqui em São Francisco do Sul O placar do jogo Volta redonda Zero Paulistinha também Zero O placar agregado Do Paulistinha No primeiro jogo Por dois a zero Lá em Araquariz Deu o título à equipe Parabéns ao Paulistinha Pelo título Volta redonda Tentou Foi guerreiro Lutou até o fim Merece os parabéns também Mas o futebol é assim Uma equipe tem que ser campeã E aqui Hoje o Paulistinha Campeão Parabéns ao Paulistinha Campeão Do campeonato cinquentão Parabéns a todos os jogadores Patrocinadores A liga Também o Gustavo Presidente Parabéns pela organização Arbitragem Parabéns ao Paulistinha Campeão Do campeonato cinquentão Araquariense esportes Muito além do esporte Vamos falar aqui com o Mael Mael expulso no jogo passado Teve que assistir aí O sofrimento em si né O resultado tá um pouco vantagem Mas sabe como o futebol é O que que achou do título O que que tem pra falar aí Da equipe do Paulistinha Ah Foi sofrido né Ficar fora na arquibancada Não poder colaborar no campo de jogo Com o time Mas De parabéns ao Paulistinha De parabéns também ao Volta Pelo bom jogo que fizeram aqui E nos resta agora comemorar Desde 2016 O último título do clube do Paulistinha Comemoramos agora E parabenizar todo A liga E todos os clubes que participaram aqui Valeu hein Estamos aqui com o Gustavo Presidente da Liga Desportiva Franciscense Gustavo O que que tem pra falar Sobre a competição Quantas equipes fizeram parte Só Paulistinha foi campeão Qual que vai a sua mensagem final E de agradecimento a todos Primeiramente agradecer A comunidade franciscense E a comunidade de Araquari Por ter abraçado mais uma vez Essa competição Foi uma competição difícil Estamos voltando Em meio a uma pandemia Do Covid-19 Teve dificuldades sim Teve várias situações adversas Mas a gente nunca desistiu Dos nossos objetivos Foi uma competição Que colocou cinco equipes Sendo três aqui de São Francisco do Sul Uma de Balneário Barra do Sul E uma aqui de Araquari Que é o Volta Redonda Todas com disciplina excelente Jogadores da melhor qualidade Jogadores que tem vontade De fazer isso aqui Isso aqui não é só futebol Não é só competição Isso aqui é lazer O fato de ter o lazer Proporciona alegria A comunidade como estava aqui O público hoje Agradeço a todas as equipes Pela participação e parceria Tenho certeza que todos fizeram O seu melhor Nós aqui da Liga também Fizemos o nosso melhor Não é fácil Agradecer tudo que Veio até nós Apoiadores E tanta gente aí Que por fora em off Não preferem se expor Mas Está abraçando a causa Com a gente Agradecer a diretoria Da entidade Que não mediu esforços Para a gente poder Fazer um bom trabalho De início ao fim Tanto A questão administrativa Tanto a questão jurídica A questão de arbitragem E assim a gente vai seguindo Sorrindo com o gato O que é que esse careca está fazendo aí? Também é mais um É campeão! 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 Obrigado.